E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, nesse vídeo quero desejar a vocês um feliz ano novo, agradecer a todo mundo que assistiu o canal esse ano que passou, foi um ano que foi uma marca aqui no canal, agora em dezembro a gente completou 50 mil inscritos, então foi muito bom, agradecer a todos vocês que se empenharam em ajudar a gente, teve sempre presente, assistindo os vídeos, comentando embaixo, como eu sempre digo, eu não consigo responder os comentários, mas sempre estou lendo todos os comentários que vocês deixam embaixo dos vídeos, na medida do possível eu consigo responder, enfim, esse é um vídeo para desejar a todos vocês um feliz ano novo, para desejar a vocês um excelente 2020, que o ano 2020 de vocês seja muito bom, então um ano muito bom, tanto quanto foi 2019 ou melhor. E aqui no canal também quero aproveitar para pedir desculpa para vocês, que agora em dezembro a gente não fez vídeos, então quase não saiu vídeos agora em dezembro, o canal estava bastante parado, até porque muita correria, o neném vindo aí, vocês sabem que eu vou ser pai, piazinho, agradecer a muita gente que desejou aí nos comentários, me deram os parabéns, enfim, desejaram felicidade, quero agradecer a todo mundo, 2020 vai ser o ano que o meu filho vai nascer, então estou muito feliz também, não tenho nem como expressar a felicidade desse ano que vai entrar, é um ano assim que está vindo para revolucionar mesmo, e quero também ver se eu consigo dar mais atenção para vocês aqui, ficaram alguns pontos sem fechar no 2020, creio que agora em janeiro as coisas já dão uma normalizada, aí eu vou voltar a fazer mais vídeos, falar sobre a Rava lá, que ficou, deu falar sobre ela conforme fosse andando, então também não consegui andar muito em dezembro, em dezembro não pedalei quase nada, devido a essa correria, o comércio, todos sabem que além do canal eu trabalho em uma loja, a loja é aberta até as 10 da noite, enfim, bastante correria, foi aberto sábado, domingo, então muito correria e também não consegui dar a atenção que eu deveria, caso queiram me mandar mensagem, trocar uma ideia, sempre que eu falo aqui no canal, é lá pelo Instagram pessoal, então eu não deixo, não respondo comentários, até porque é difícil para mim, além do trabalho, conseguir tempo para responder todos os comentários que entram aqui no canal, mas eu estou à disposição lá no Instagram, o canal Dias, às vezes eu demoro para responder, mas eu tento responder todo mundo, né, agradecer a várias pessoas aí que esse ano que passou foram assim aqui no canal, ficaram guardado na mente, amigos que fizeram parte realmente, né, então um exemplo deles é o Júnior, né, lá do Ceará, do Crato, quero agradecer muito o Júnior pela força, estava sempre mandando WhatsApp, mandando mensagem, e aí como que está, está o vídeo, enfim, sempre conversando com a gente, também o Everton, lá de Santa Catarina, que a gente foi para lá no mês de março, e ele se prontificou lá em fazer um pedal com a gente, conheci lá a Nova Rússia, em Blumenau, lugar muito lindo, espetáculo, né, a Marli também, a Lica, que participou com nós no pedal lá em Florianópolis, muito show, também o Araque em Santiago, lá do Rio de Janeiro, né, muito gente boa, está sempre mandando mensagem para a gente, às vezes eu fico até com vergonha, porque eu acabo não respondendo muito, porque correria muito, então às vezes acaba não respondendo, né, mas são muitas pessoas, muitas pessoas mesmo que fizeram, que estiveram presente na nossa vida, nesse ano de 2019, então só tenho a agradecer a todas essas pessoas, tem também o Maurício, lá do Rio de Janeiro, né, e enfim, tantas outras pessoas que fizeram parte da nossa vida, nesse 2019, quero agradecer também aqui a minha família, que sempre tem me apoiado, a minha esposa, toda a minha família sempre tem apoiado aí, tem ajudado, sempre está cobrando também, há algumas pessoas que têm ajudado aqui nos vídeos, principalmente os meus amigos que trabalham junto comigo, o Matheus, tem o Rafael, enfim, o Lannison, uma galera que acaba trabalhando junto com a gente, às vezes ajudando aqui, fazer vídeos do canal, enfim, então, esse ano de 2019, eu só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram, que interagiram, que se não fosse vocês, o canal não seria o que é, né, não estaria onde a gente está, então, quero apenas agradecer a todos vocês, e deixar, como eu falei, desejar um espetacular 2020 para todos vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir, feliz ano novo, valeu, falou e até mais!